Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? É isso que importa, eu quero iniciar já falando sobre 777 Partners, porque ontem eu informei a vocês que a empresa norte-americana confirmou a compra de 100% dos direitos do Standard Lied, Lied, aliás, um dos maiores clubes do futebol belga, expectativa muito grande para que a empresa norte-americana faça um bom trabalho por lá, inclusive já iniciou esse trabalho através da mudança do treinador. ontem, oficialmente, com a confirmação, no caso, da chegada da 777 Partners ao Standard Lied, foi confirmado na tarde de hoje que o treinador da equipe belga não fará mais parte do clube para o restante da temporada. O nome dele é Luca Eusner, é um treinador que nesta temporada, pelo Standard Lied, teve 37 partidas, 11 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. E após a confirmação desta compra, é claro, a própria empresa norte-americana já fez a questão de demitir o técnico. A partir daí, é claro, o Vasco e seus torcedores começam a pensar que algo semelhante pode vir a acontecer no Vasco caso venha a se concretizar a venda à empresa norte-americana. Lembrando que algo semelhante também aconteceu no Botafogo, porque assim que o John Textor, atual grande investidor da SAF, do rival, confirmou a compra do Botafogo, ele demitiu o Anderson Moreira e trouxe um treinador português de alto escalão. Isso pode acabar se repetindo pelo Vasco, principalmente se o Zé Ricardo continuar a permanecer com esses maus resultados que vem entregando desportivamente ao nosso clube. E falando nisso, é de fato confirmado. Hoje, na parte da tarde, a gente teve a informação que a 777 Pactens vem acompanhando de perto esses processos dentro do Vasco e já vem opinando de uma maneira sólida com relação às situações relacionadas ao departamento de futebol do clube. A expectativa, inclusive, é que haja mudanças efetivas assim que for confirmada a chegada da 777 Pactens ao Vasco da Gama assim que a empresa norte-americana assuma o futebol do gigante da colina. Uma expectativa muito grande, mudanças com certeza irão acontecer e quem sabe, para aqueles que não gostam do trabalho do Zé Ricardo, não gostam do trabalho do Carlos Brasil, de repente não verão os mesmos liderando o departamento de futebol do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião aí embaixo. O certo é a expectativa de grandes mudanças assim que esse contrato, caso venha a ser firmado, realmente acontecer. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1. Não precisa ser mais do que isso. e, automaticamente, você já participará desse sorteio no final do mês. E, além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então, corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!